ai pato, agora eu to subindo embora ó, a escadinha um pouco sobe aqui eu venho a escadinha aqui para a placa para a placa aqui a gente vem as bombas d'água como é que manda as águas para a cidade a máquina está fazendo limpeza aqui ó agora estou indo embora aqui ó as máquinas ai o pescador descendo pescar o paciente ao lado o pescador descendo tudo as casinhas as bombas me levava para a cidade tudo fica com Deus, pastor